Com a nova filosofia do comando do CR15, do 2º 20º Batalhão de Polícia Militar de Peixoto de Azevedo, policiais nas ruas atendendo a comunidade, isso representa quase que zerar o número de ocorrências aqui no município de Peixoto de Azevedo. Para que você possa ter uma noção, nas últimas 24 horas somente uma ocorrência de pequeno voto aconteceu nesse município. A Polícia Militar tem intensificado todo o nosso serviço operacional de forma a atender a sociedade. E durante esse período a gente está vendo aí o declive das ocorrências, principalmente em roubo e furto dentro da cidade. E a única ocorrência, por exemplo, registrada de ontem para hoje foi uma onde uma pessoa ateu fogo nas roupas de uma outra pessoa, entreu na residência e ateu fogo. E o motivo ainda não é esclarecido. Então, nas últimas horas, tranquilo em Peixoto de Azevedo, espera que se continue essa camaria no município. Sim, a Polícia Militar tem essa tensão, com a nossa intensificação do serviço, com as viaturas, todas elas atuando juntamente com a equipe de moto em dois turnos, de forma efetiva. E isso tem reduzido realmente o número de ocorrências aqui em Peixoto. Automaticamente, a sociedade tem um papel importante também, já que deve do Estado e responsabilidade toda a questão da segurança pública. A sociedade tem que participar, fazendo as denúncias, informando a Polícia Militar. Infelizmente, a gente ainda não trabalha com essa situação de adivinho. Então, a gente depende realmente da informação da sociedade. Entrou em contato, passou informações e a Polícia Militar vai estar atuando.